As caixas acústicas não tem nenhuma batida, embaixo também, tá? Não vou ficar mexendo aí nas caixas com uma mão só, mas elas estão perfeitas. Saudações retroarianos, Retroiano Ar, resultado de garimpo, 329, olha aí, já é meia-noite 30, dia 25 de agosto 2024, já é domingo aqui na Coreia do Sul, tô gravando aqui, pelo menos pra colocar o resultado do garimpo, tá? Esse aparelho aqui, já vamos mostrar ele, consegui pelo aplicativo online, tá? É um aparelho da Sony, só tem esse aparelho nesse lote aqui, nesse resultado de garimpo. Já vamos ver de cara aqui, ó, é um modelo, tá aqui, ó, CMT-M100MD, tá? Eu vi essa foto aqui, ó, com ele de frente, tá separado, já tá todo limpo, higienizado, tá? Eu já fiz toda a limpeza aqui, ó, bem bacana, lavei essas grades aqui, tudo, tá bem perfeito, limpei os alto-falantes, tá danado de limpo esse aparelho, tá? E quando eu vi a foto no aplicativo, eu tinha as duas speakers, uma de cada lado, daqueles mini-system, né? Mas ele é bem profundo, porque ele tem o transformador aqui atrás e tal, o que chama atenção nele é essa entrada aqui, ó, tá? Porque, a princípio, eu achei que fosse como aquele meu Panasonic, que eu comprei achando que tinha MD, né, que é o mini-disc, e cheguei em casa, e quando eu olhei de perto, era uma entrada de cassete, fita cassete, pra ela entrar desse modo aqui, peraí, aqui, fui pegar uma fita, ó, aquele meu Panasonic é aquele modelo que a fita cassete entra aqui, ó, desse modo. Então, como não é comum essa entrada de fita cassete desse lado, assim, ó, geralmente é assim, né? Ou em pé, né? E naquele caso do Panasonic era assim. Aí quando eu cheguei em casa, eu achei que tinha comprado um mini-disc, né? E eu vi, era um cassete tape, tinha a entrada pro CD player, e mais nada, né? E esse aqui, não, quando eu olhei de perto, não, eu já vi aqui, ó, de cara, ó, mini-disc. Esse aqui, realmente, é um mini-disc, ó. Acho que dá pra ler ali, ó. Auto-loading Mechanism. É pra mini-disc mesmo, o MD, né? Ele grava em MD-LP, aqui já tem o adesivo, ó, que significa que você consegue gravar com uma maior faixa de tempo, né? Acho que dobra a capacidade de gravação, né? Tem os adesivos aqui do antigo proprietário, aí, tá? Como eu falei, já fiz toda a limpeza. Só gravando aqui, realmente, o resultado do garimpo. Deixa eu tirar outra grade aqui, eu não gosto de ficar tirando e colocando essas grades. Porque esses pinos aqui, ó, eles podem quebrar. O plástico resseca. Se você não tira assim, puxando pra frente, se você fica fazendo esse jogo assim, ó, de puxar pra um lado e pro outro, é bem fácil de quebrar esses pinos aqui. Mas, no entanto, nesse aqui tá perfeito. Eu acho que ele era o único dono, tá, esse aparelho. Porque se nota aqui que não tem nada de batida aqui. Aqui tem o resto de fita que eu vou ter que tirar com aquele produto lá. Tem um arranhão aqui do lado, numa lateral, na outra não tem nada. Tá perfeito. Mas o que mais chama atenção são as caixas, ó. As caixas acústicas não tem nenhuma batida. Embaixo também, tá? Não vou ficar mexendo aí nas caixas com uma mão só. Mas elas estão perfeitas. Deixa eu tirar as telas aqui. Virar pelo menos a parte traseira, ó. Estão perfeitas aqui. É daquele tipo de acabamento ou de material que usa madeira. Só que é aquela madeira falsa, né? Isso aqui, eu acho que se chama aglomerado no Brasil, né? Então, se isso aqui pega umidade, desmancha tudo. Acaba, né? Não levanta, forma uma bolha aqui e acaba, né? É uma pena. Então, ele é feito pra... Essas caixas de som são feitas pra você deixar ali na sua sala de estar e não mexer nunca mais, né? Qualquer umidade que pegar, isso aqui desmancha, acaba, né? Então, eles estão em excelentes condições, ó. Eu dei uma conferida na internet e o ano desse aparelho aqui é 2002, tá? Esse modelo aqui, se vocês forem pesquisar, talvez não vão encontrar. O CMT-M100MD. Porque ele é um modelo coreano, pelo que eu entendi. Tem um modelo parecido, as mesmas funções, mas aí ele tem outro modelo. Acho que é 373 CMT-373, uma coisa assim. Bem parecido. As caixas de som são as mesmas, só não tem esse... O logo da Sony aqui. Tem o Twitter aqui, o alto-falante embaixo e não tem o Sony. Tem a telinha, a princípio eu acho que é igual. Mas eu acho que foi... Essas diferenças, né? Tem de países, né? Ah, as funções que ele tem. Não vou ligar ele porque ele está com problema, eu já fiz o teste. Quando você liga aqui ele está perdido, aí algum motor está perdido, aí ele fica funcionando em falso o motor. Não sei se é o motor do carregamento do AMD, do mini-disc, ou se é o motor do CD, tá? No CD player. Mas o display aqui está funcionando muito bacana. Ele é um display cor laranja, fundo laranja, tá? Então vamos ver se ele volta à vida, né? Tem a questão do cassete aqui, ó, também, ó. Dá pra ver ali, ó, que o cassete está perdido ali, ó. Não sei se dá pra ver. Ele está rotacionado lá, o alto-reverso, ó. Está perdido no jogo ali. Vamos ver se eu consigo fazer ele voltar a funcionar, tá? Mas o cassete não me importa tanto. O que eu quero mesmo é o MD, o mini-disc, que eu tenho na minha estante ali um aparelho que rode mini-disc, tá? Então é isso aí. Tem rádio, o CD, MD, mini-disc, aqui volume. Ele só veio sem controle remoto. Agora vai ficar incógnito aí se eu vou conseguir comprar o controle remoto. Já pesquisei aí, avisei lá o vendedor, se caso... Pelo que eu entendi, ele estava mudando de apartamento. E aí, quando ele chegou no apartamento novo, ele viu, ah, isso aqui não me interessa mais, eu vou vender. E aí ele já tinha até encaixotado, estava como... Parecia característico de mudança. Tinha outras coisas que ele estava levando pra cima ali no apartamento. Então eu acho que ele se desfez. E aí ele não tinha controle remoto. Ele disse, bah, não tenho. Então, pelo menos eu deixei o aviso. Se tu encontrar aí na tua mudança, depois me avisa aí, que eu venho buscar, não tem problema. Mas eu acredito que eu não vou achar. E o que eu achei aqui... Pera aí. Então, o que eu achei aqui foi esse controle remoto aqui, que eu tenho aí no meu acervo. Eu tenho dois, inclusive. Esse aqui é o que está em melhores condições. Tá perfeito? Ele é bem antigo. Era um, aqui, ó, Integrate Remote Commander, tá? Era um controle remoto robusto da Sony pra controlar vários aparelhos, tá? Inclusive ele tem ali, ó, olha o tamanho que é o infravermelho dele aqui, ó. Até de cabeça pra baixo ele funciona. Se você apontar pra trás ele pega, tá? Então ele era aqui, ó, pra controlar a TV. Eu acho que esse STB aqui era pra controlar aquele sistema de satélite, né? O receptor satélite, videocassete, DVD, CD, o amplificador, né? Que você tem no teu sistema. E outros aparelhos aqui, ó. Inclusive tem um MD, um tape deck A, um tape deck B. Você controla por aqui. Por exemplo, se fosse, no caso, o MD aqui, ó. Ele tem todas as funções aqui, ó. O Power, ele é touchscreen, tá? Aqui, ó. Você controla aqui pela tela mesmo. Não sei se tá pegando bem aí, ó. O Power é aqui, não é com essas teclas aqui. É aqui mesmo, ó, tá? Eu já vi que quando eu seleciono o amplificador, ele pelo menos liga o aparelho aqui. Ele tá ligando o aparelho, tá? As outras funções aí, só depois que eu consegui ligar ele com segurança. Agora não tô ligando ele porque ele tá com esse problema das correias. Aí tem um motor ali que fica patinando com ele ligado, tá? Até ele desligar demora uns 20, 30 segundos, tá? A questão do controle remoto, por ele não ter o controle remoto, não é tão imprescindível assim. Porque pelo que eu dei uma lida aí no manual, seria mais pra quando você quer editar uma gravação, uma faixa do mini disc, você quer introduzir o nome da música ou da faixa que você gravou. Aí o teclado, ele era alfanumérico. Então você conseguiria fazer isso por ele. Mas o resto, todas as funções estão aqui. Se você precisar dar o play, stop, gravar, sintonizar rádio, memórias, provavelmente deve ter do rádio FM, aí você consegue fazer tudo por aqui. Não é imprescindível o controle remoto. Mas com esse aqui, pelo menos ele já quebra o galho. Pelo menos eu fico com um controle remoto pra ligar e desligar ele à distância. Não é imprescindível, mas pelo menos é isso aí, né? Aqui atrás, o que ele tem? Ele tem inclusive conexão com o PC, PC Link. Tem que ver no manual ali como é que se faz. Tem entrada pra cabo óptico, né? Fibra, deve ser de fibra, né? Pra você conectar um aparelho que tenha isso. Aí você consegue pegar o som sem passar por cabo de fio comum. Fibra ótica. Aqui as entradas, antena e tal, FM, AM e é isso aí. Não tem mais nada. Acho que nem saída pra fone ele não tem. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem, porque eu olhei só se é na frente. Nem entrada pra microfone, ó. É, não tem, a princípio não tem. É geralmente um player de mesa, assim, né? Pra você deixar na estante lá. Deixa eu só configurar ele com as duas caixas aqui. Aí, essa é a configuração dele, ó. Que bacana. O aparelho é bem bonito. Só tô com a iluminação aqui, tá vindo de trás. Mas é isso aí, ó. Com as tampas aqui, as grades também ele fica bem bacana. Mas é pra questão da proteção, né? Dos falantes. Você deixar com as grades, né? Evitar algum toque, assim, acidental e furar um desses alto-falantes aí. Mas é isso aí. Vamos ver se ele vai voltar a funcionar. Eu acredito que sim, tá? Aqui tem o cassete aqui. Pelo que eu olhei aqui, ele tá travado aqui também, ó. Não dá pra ver o cabeçote lá. Ele é o alto-reverse daquele modelo que gira 180 graus, né? Pra trocar o lado A e o lado B. E tá travado ali no... Se perdeu aí, provavelmente, o motor com a correia quebrada, né? Então tá perdido. Ele não aciona o tape deck. Mas vamos ver, então. Tá bom? Esse aí foi o resultado de mais um garimpo. O valor que eu paguei, aproximadamente 40 dólares, tá, pessoal? Foi um valor não tão econômico, mas por ser um aparelho desses aqui com um MD, você não encontra por esse valor, né? Ainda mais funcionando do jeito que ele tá. Segundo o vendedor, ele disse que tava funcionando tudo e tal. Nem entrei em debate, né? Cheguei em casa, ele ligou o display ali e tal. Eu vi que tem algum barulho de correio, alguma coisa. Nem entrei em debate com ele, né? Mesmo que ele não funcione, né? É uma manutenção aí pra voltar ao rádio, tape, CD e tal. É uma questão de gastar um pouco de tempo aí. Eu acredito que ele volte a funcionar, tá? Essa é a previsão. Depois vamos ver aí a manutenção, né? Vou abrir ele. Já botei... Eu tô gravando aqui porque eu quero abrir ele já de cara pra ver. Tô curioso pra ver como é que ele tá por dentro, tá? Mas a princípio ele tá muito bem, tá bom? Até a próxima, então, pessoal. Volta, volta, volta. Como assim? Um extra aqui no final? Claro que tem entrada pra fone, pessoal. Fiquei... Eu tava editando o vídeo aqui, né? Aí eu me dei conta... Ah, mas é a tampa. Eu nem abri a tampa. Tem uma tampa aqui embaixo, ó. Você abre aqui, tem mais umas funções e tá aqui a entrada pra fone, ó. Pra microfone ele não tem. Que seria interessante pra colocar um Bluetooth aí, né? Mas esses aparelhos vintage aí... Eu já cheguei à conclusão que você ficar colocando plaquinha de MP3, conexão Bluetooth... Não é necessário. Você vai tirar toda a caracterização do aparelho. Isso aqui é pra tocar fita cassete e MD, especificamente, tá? E se você quiser, tem uma entradinha de fone aqui, tá bom? Aqui tem outros controles aí. Tem que ver no manual. Esse aqui é o CD, né? A bandejinha do CD. Provavelmente aqui as teclas de gravação, né? Tá escondida porque isso aqui provavelmente você acessava quase tudo pelo controle remoto. Mas, em caso de perda ou de mau funcionamento do controle remoto, você consegue ter aí acesso a todas as funções do aparelho, mesmo sem o controle remoto, tá bom? Agora sim. Até a próxima, pessoal.